Oi gente. Oi gente, tudo bem? Olha só, esse é o vestido que eu fiz, que outro dia eu falei pra vocês que eu tava numa terna cobrança comigo mesma, me sabotando, sendo minha própria carrasco. E esse vestido, olha aí, ele é de paetês e tem essa alça única de pigpeer. Não reparem que eu não vou usar ele agora, tô só experimentando. Aqui é uma alça simples de cetim, é só de um lado, sabe que é esse detalhe? Vou usar caído, dá pra usar aqui. Ele tem um negocinho aqui ó, com esses negocinhos de madeirinha, dá pra ouvir o barulhinho? De amarrar, de fazer, marcar a cintura. Ele é marrom café. Pra 2022. Muita energia. O ano vai ser de muitas andanças, viagens, transformações, muita energia, café, muita fé, muita fé, muito amor, ter disposição. Aí, tô só experimentando. Ele tem um rachadinho aqui, deixa eu ver que fica bem sexy. Dá pra usar pro outro lado também, deixar do lado direito que eu escolher. E é isso. Você gosta de criar, gosta de costurar também. A costura pra mim, eu até queria profissionalizar, mas eu tenho que fazer cursos, mas por enquanto é um hobby. Costura pra mim, pra minha filha, como arte-terapia também, bordados, bijus que eu faço. Às vezes eu vendo uma coisa ou outra. É isso. E aí, o que acharam? Eu lembro que esse tecido eu comprei, acho que eu tinha uns 18 anos, tem mais de 20 anos. E tava aí guardado, e agora, enfim, eu mesma resolvi fazer. Eu achei que eu tivesse contado pra alguém fazer. Dá uma desfiladinha aqui. Não dá, não tem espaço. Aí, só aqui curta. Pra vocês verem. Só aqui... Na verdade, eu tô com calça por baixo, mas aí ficou bem... Meio estiloso, bem bonito. Beijos, Deus abençoe vocês. Valorize suas pequenas qualidades, médias, grandes. Até porque aquilo que você coloca amor, cresce a volume, sabe? Eu lembro que quando achava impossível fazer uma sainha, qualquer coisa, sabe? E aquilo que você coloca amor, dedicação, aquilo vai crescendo. Então, coloca amor, dedicação nas coisas boas. Escolha qual voz você vai ouvir. Não ouça pessoas, sabe? Negativas, muito críticas. E se faça o bem, sabe? Se ame, sabe? Se ame, se acaricie, se valorize, entendeu? E exija respeito, exija espaço, certo? E 2022, aplique, dê tempo, sabe? Pra suas qualidades se avolumarem, é... Pra tua sementinha brotar, crescer. E pra isso a gente... A gente tem que ser bom com a gente mesmo também, sabe? Não é só com as pessoas lá fora. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, você precisa aprender a se amar pra amar o próximo. Por exemplo, pra eu ser uma boa mãe, eu preciso saber me amar. Senão, a minha filha não vai saber o que é exigir respeito, impor respeito, sabe? Precisa de espaço, entendeu? Então, isso é uma coisa que também nós precisamos passar pros nossos filhos, entendeu? É o respeito, sabe? Exigir respeito, sabe? E ser cristão também não é ser bobo, entendeu? Não é aceitar qualquer coisa, sabe? É querer ser amado e respeitado. Amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Beijo, gente! Se inscrevam no canal. Deus abençoe vocês e que 2022 seja assim, sabe? Como café, que seja muito muito criativo, muito dinâmico, né? Tchau! Até mais. Tchau! Aí. Dá pra ver? Ele é bem café. Adoro café. Tchau! E que seja um dos melhores cafés, os melhores grãos, coisas torradas na hora, milagres inesperados. Tchau, gente!